O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o presidente Jair Bolsonaro assinaram nesta quinta-feira em Brasília o acordo que encerra a disputa pelo aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. Vamos então falar com o repórter Luciano Penteado, que tem mais informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos. Pois é, é o fim de uma batalha judicial que se arrasta desde 1958, portanto há 64 anos. O que acontece? A prefeitura é dona do terreno, só que a União ocupou o Campo de Marte desde a Revolução Constitucionalista de 1932. É por isso que desde então a prefeitura paga para o governo federal uma multa avaliada em 25 bilhões de reais que vem sendo paga mensalmente com parcelas de 250 milhões de reais. E aí, hoje, pelo acordo assinado lá em Brasília, no qual participaram o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, como você falou, São Paulo, a capital, abre mão desse dinheiro, dessa multa, e em troca cede para a aeronáutica os direitos de administração definitiva do terreno para a futura construção de um aeroporto no Campo de Marte. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, esse dinheiro que São Paulo pagava até hoje, 3 bilhões de reais por ano, será agora investido em infraestrutura no município. A expectativa também é para que esse futuro aeroporto, que não tem prazo nem data de que as obras comecem e nada, mas que ajude a desafogar o tráfego aéreo no Campo de Marte, porque tem uma localização privilegiada, bem do lado ali da marginal Tietê, em São Paulo, só que, por vezes, ele fica sobrecarregado, já que tem uma pista só e é usado só para aviação executiva. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luciano.